Os vírus foram confirmadas na Paraíba nesta terça. O novo balanço foi divulgado agora há pouco pela Secretaria de Saúde do Estado. Com esses cinco óbitos, agora são 58 mortes causadas pela Covid-19. Já o número total de casos confirmados subiu de 633 para 699. O boletim aponta ainda que mais 30 pessoas se recuperaram da doença. Agora são 149 recuperados. O secretário de Saúde do Estado, Geraldo Bendeiros, alertou que o isolamento social é importante neste momento. A curva de contaminação está crescendo, de acordo com a Secretaria, mais da metade dos leitos de UTI adulto está ocupada. Estamos no início do pico da doença e a circulação do vírus é considerada alta. Isso é um momento preocupante. Ontem à noite, de uma só vez na UTI do Hospital Metropolitano, foram cinco pacientes internados simultaneamente, sobrecarregando a equipe médica e de enfermeiros daquela unidade hospitalar. Então, nós temos de nos preocupar neste momento em que há o início do pico de incidência de novos casos e de mortes, principalmente aqui na Grande João Pessoa, em que ocorrem 77% dos casos. Então, isso comprova que há uma alta circulação viral na cidade. O estado adquiriu 105 respiradores, 30 estarão saindo amanhã e chegarão sábado aqui, é essa a previsão. E teremos mais 75 respiradores que chegarão num espaço de 12 dias. Então, isso realmente traz um conforto para a Secretaria Estadual de Saúde, uma segurança para os paraibanos. É isso, mas nada disso será importante do que há o isolamento social. Os leitos disponíveis estão sendo ocupados, neste momento, numa rapidez muito grande. Então, isso é o que preocupa. Há uma probabilidade de ampliação dos leitos de UTI no Metropolitano, que tem 20 leitos disponíveis. Pode ser aumentado para 53 leitos. O Hospital Clementino Fraga dispõe de oito leitos de UTI ainda disponíveis. É por isso que foi disparada essa onda do Hospital Metropolitano, para termos uma segurança de leitos disponíveis de UTI, porque a ocupação está sendo, neste momento, muito rápida. E é essa a preocupação e a necessidade de você, cidadão paraibano, colaborar ficando em casa. A Energisa orienta o consumidor sobre a importância de economizar...